Na próxima terça-feira, 6 de abril, a primeira de quatro parcelas do novo auxílio emergencial do governo federal será paga a milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. De acordo com o calendário divulgado pela Agência Brasil, na próxima terça-feira começam a receber os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e outras pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19, nascidas no mês de janeiro, além de integrantes do Cadastro Único do Governo Federal. Beneficiários do Bolsa Família receberão, de acordo com o calendário habitual do programa, que em abril, começa a ser pago no dia 16. As pessoas não terão direito a sacar os recursos no mesmo dia em que recebem, conforme explicou o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. O calendário completo de pagamentos e saques consta na portaria nº 622, que o Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União. Cerca de R$ 44 bilhões foram destinados ao auxílio emergencial. No que se refere às quatro parcelas, de em média R$ 250, serão pagas a uma pessoa por família, sendo que mulheres chefes de família receberão R$ 375, enquanto indivíduos que vivem só, família unipessoal, receberão R$ 150. A fome está batendo cada vez mais forte na casa dessas pessoas, que lacrimejam seus olhos quando vêem que não têm o mínimo para dar para os seus filhos. Eu temo por problemas sociais gravíssimos no Brasil. O auxílio emergencial é um alento. É pouco, inclusive, reconheço, mas é o que a nação pode dispensar à sua população. Só temos um caminho, deixar o povo trabalhar. O que eu sempre disse e fui muito criticado, que os efeitos colaterais do combate à pandemia, que ainda se aplica no Brasil, não podem ser mais danosos do que o próprio vírus. Olha, os recursos serão depositados nas contas digitais abertas pela Caixa para os beneficiários no ano passado. Lembrando que os trabalhadores só poderão saber, a partir de amanhã, sexta-feira, 2 de abril, se receberão a nova rodada do auxílio emergencial. A previsão inicial do governo federal era que a consulta pudesse ser feita hoje, dia 1º de abril. Mas a liberação das consultas foi adiada para a data de amanhã. E aí